Oi, minhas rainhas! Hoje eu tô aqui para fazer com vocês um penteado para ficar em casa, gente. Tá com muito calor nessa fase de pandemia ainda, né? Tá tendo aí talvez uma segunda onda, a gente não sabe ao certo o que está acontecendo, nos atingindo, porém, às vezes a gente tem que ficar em casa, né, resguardadinho, alguns têm que sair para trabalhar independente das circunstâncias. A ideia hoje é um penteado para você ficar o quê? Alegre em casa, sabe? E se precisar sair também para fazer alguma coisa, pode usar para sair também, porque vai te dar ânimo, vai melhorar sua autoestima e eu espero que vocês gostem dessa proposta. Eu coloquei esse lacinho aqui, esse de lenço, inclusive, se vocês quiserem que eu faça várias ideias de penteados usando lenço no cabelo também, esses lencinhos para dar um charme, é só comentar aqui, tá bom? Mas vocês podem ficar sem também, vocês vão ver que durante o vídeo eu tô sem e fica muito incrível, pode pôr um chapéu, um boné, aí vai dar sua criatividade, tá? Eu peço para vocês que comentem aqui nos comentários o que vocês querem ver no canal, que compartilhem e se inscrevam, porque a sua inscrição é muito importante aqui para o canal continuar crescendo e desde já, muito obrigada a vocês que estão assistindo essa série de vídeos no mês de novembro, tá? Links de curso online, links das minhas redes sociais aparecerão aqui na tela e abaixo desse vídeo também estará esperando por você, tá? Bora aprender como é que faz esse penteado muito charmoso para ficar em casa, simples assim. Bom, primeira coisa, você pode fazer esse cabelo com ele liso ou ondulado, do jeito que você achar melhor, tá? Se você tiver o cabelo cacheado também vai ficar lindo. Aí eu divido ele no meio e vou amarrar, fazer duas chuquinhas aqui. Depois que a gente fez as duas chuquinhas, você vai dar uma soltadinha no cabelo. E aí, gente, você pode deixar os elásticos à mostra ou esconder com uma fitinha de cabelo, tá? Assim, ó, tá bom? Eu vou pegar só nesse primeiro para esconder, para ficar um acabamentinho mais bonito. Vou envolver aqui, com o spray eu colo ou eu uso o próprio grampo mesmo lá atrás para esconder já, que a gente quer ficar maravilhosa. Porém, em casa, né? Coloco o grampinho, repete a mesma coisa do outro lado. Aí, a ideia, a ideia não, a dica é sempre use dois elásticos, porque se um quebrar, tem o outro ali para segurar. Você vai pegar um pouquinho de cabelo, mais de trás, pega dos dois lados e vai passar para frente e amarrar. Simples assim. Vai soltar e vai repetir com mais um pouco de cabelo. Vai soltar sempre soltando, ó. Se precisar, toda vez que soltar, você dá uma apertada de novo e vai repetir o processo até o final. Chegando aqui, praticamente no último, ó, eu passei para frente, porém, eu vou juntar tudo, tá? Aqui e vou amarrar. Quanto mais fininha for a mecha, mais voltinhas você dá no cabelo, no elástico, para ele poder ficar bem fixo. Aí, é só você soltar tudo de novo, o tanto que você quiser e repetir do outro lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, a parte da franja, para não ficar sem graça, né, gente? Não é porque nós vamos ficar em casa que tem que ficar sem graça. Eu vou pegar com a chapinha da Vertix. Gente, eu tô impressionado, impressionada, como essa chapinha, ela é leve. Ela parece que você pegou um pedaço de papelão, assim, tipo, sério. E às vezes até o papelão acho que é mais pesado do que ela. Ó, aí você dá esse acabamento, sabe, meio torcendo para ficar com essa pontinha mais retinha, fica super estilosa. E é isso, gente. Se vocês tiverem gostado, deixem comentários aqui para mais sugestões de vídeo que vocês querem ver aqui nesse mês de novembro, nesse frito do dia em novembro. Não se esqueçam de se inscrever para que o nosso canal continue crescendo. A gente chega nos 300 mil logo, se Deus quiser. E com a ajuda de vocês, isso é possível, né? Me seguem nas minhas redes sociais para ficar tudo partinho de mim em tempo real. O link do meu curso online de penteados para casamentos está abaixo desse vídeo, junto com uma aula gratuita, profissional, esperando por você que gosta desse conteúdo profissional também, tá? Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Um super imenso beijo. Agora, chega de fazer a mágica que a falta da madrinha vai embora, mas ela volta no próximo vídeo. Tchau!